Música É aqui no charmoso poliesportivo do bairro São Jorge que o Aurora manda seus jogos. E manda bem, por sinal. A laranja mecânica do Amadorzão de Berlândia está em sétimo lugar com 13 pontos, conquistados em quatro vitórias, um empate e três derrotas. Time organizado, tem até uma página super informativa de esportes numa rede social. E em campo, está dentro da meta proposta pela diretoria, que este ano montou um elenco para brigar pelo título da primeirona. Nós entramos no campeonato para isso. O primeiro passo é ficar no G8 e depois estruturar com alguma, uma ou duas peças, se for o caso, para a gente fazer os clássicos da segunda fase. Para Levi Batista, a temporada atual está mais competitiva do que a do ano passado. E não tem favoritismo destacado para nenhuma das equipes que estão no G8. Dificuldade mesmo para a direção do clube está sendo as mudanças nos mandos de jogos. O Aurora só fez uma partida em casa e se vê em débito com a comunidade e até com os patrocinadores. Eu acho que isso, a Liga, ela vai aprendendo em anos que vão vir aí, 2015 para frente, eles vão acabar aperfeiçoando essa tabela para não penalizar o nosso patrocinador. O patrocinador nosso, basicamente, é do bairro. Então, ele não quer que eu vou jogar igual lá no Ayrton Borges, que eu vou jogar no Sabiazinha. Ele quer que eu jogue aqui, perto do cliente dele, o cliente que vai comprar dele aqui. Ele que dá o suporte para nós, que nós colocamos as faixas aqui. Você vê o jogo do Aurora, você pode olhar que nós temos no mínimo 25, 30 faixas. Então, são todos os nossos patrocinadores.